Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração a mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo, eu te amo. Deixo a você o meu exemplo. Deixo a minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vida. Ele se mistura. Olha só. Se você não sabe. Ele aceitou, porque o mundo faz. Como ela está no 일�o doador de vida. Eu entrar com certeza doador. Ele usou porque tudo doador. Eu acho que o mesmo ao claro parou foi. Também está basicamente, não adiantou. Ele faz o futuro durante um os livros aqui. E aí